Tiago Leifert e Diana Garbim usaram as redes sociais neste sábado, dia 21 do 1, para revelar que a filha do casal, a pequena lua de apenas um ano, está com câncer raro nos olhos. Segundo o depoimento do casal, o câncer é chamado de retinoblastoma e foi descoberto em outubro de 2021, a mesma data que o Tiago deixou a Rede Globo, dizendo que estava com problemas pessoais. Bom, no vídeo o apresentador afirma que ele e Diana não queriam tornar o fato público a fim de manter a privacidade da família, porém, isso aqui é muito importante, porém, eles acharam muito importante divulgar a informação para que mais pais que estejam vivendo o mesmo caso. Bom, abre aspas aí para o Tiago Leifert, estamos há 4 meses nessa, pensando se a gente deveria ou não falar sobre isso. Como vocês sabem, somos muitos discretos na nossa vida pessoal, mas depois da última químio da lua, mudamos um pouco de opinião. Saber tudo o que sabemos hoje e não dividir com vocês, que estão cuidando de um bebê, seria errado. Tudo o que eu mais gostaria há 4 meses atrás, era de ter acesso a um vídeo me orientando sobre retinoblastoma. Estamos fazendo esse vídeo para passar mais informações. Se a gente conseguir fazer um casal, levar a criança ao oftalmologista, antes do que a gente levou, então missão cumprida. Bom, eu não posso deixar esse vídeo aqui, porque posso ter problema com direitos autorais aqui no YouTube. Então, eu deixei o vídeo no link na descrição aqui, o vídeo completo do Instagram do Tiago Leifert, para você assistir. Então, assista esse vídeo, compartilhe, porque são mensagens muito importantes. Deixa também aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Fique com Deus, desejamos melhoras para a Pequena Lua e força para o casal Tiago e Diana. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.